Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos humanos, já diz o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Por isso, para garantir o direito fundamental à vida, precisamos agir para mudar a realidade da maioria das pessoas trans que sofrem inúmeras formas de violência no dia a dia. Ainda que não existam dados oficiais, é possível ter uma dimensão sobre a violência contra pessoas trans pelos levantamentos feitos por ONGs, como a ANTRA, Associação Nacional de Travestis e Transsexuais. Em 2020, 175 mulheres trans e travestis foram assassinadas, sendo que mais de 70% dos assassinatos ocorreram em espaços públicos e 72% dos apontados como responsáveis não possuíam qualquer relação com as vítimas. A ANTRA ainda indica que o índice anual de assassinatos contra pessoas trans no Brasil cresceu 41% em 2020. De acordo com a rede de organizações Transgender Europe, Em 2020, o Brasil se manteve em primeiro lugar entre as nações com maior número de assassinatos de pessoas trans em todo o mundo pelo 13º ano consecutivo. Por isso, é fundamental e urgente nos levantarmos pela prevenção e resposta à violência também para as mulheres trans, travestis e toda a população trans. Únase. Vida e dignidade para todas.